E você, Tainara, do que você gostava de brincar quando era criança? Ah, Ulisses, quando era criança eu gostava muito de brincar na rua, jogar queimada, jogar bats, você lembra da bats? Lembro sim, gostava muito de brincar. E você, gostava de brincar de o que também? Mas o que eu mais gostava mesmo era brincar de faz de conta. Faz de conta, Ulisses? Como assim? É, por exemplo, imagine você que eu sou um personagem lúdico e iria pra um outro lugar. Mas pra onde, Ulisses? Eu voltaria pro tempo que eu era criança e viajaria pra um mundo encantado da brincadeira. Vamos brincar? Vamos brincar? Eu voltaria pro tempo que eu era criança e viajaria pra um mundo encantado da brincadeira. Eu voltaria pro tempo que eu era criança e viajaria pra um mundo encantado da brincadeira. Eu voltaria pro tempo que eu era criança e viajaria pra um mundo encantado da brincadeira. Amém. Amém. E é assim, brincando, que a gente começa o Moinho em Córce de 2013. Vamos entrar no universo infantil, voltar a ser criança para descobrir o segredo da brincadeira. Amém. 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 É sempre tempo de brincar. Um adulto que traz a fantasia da brincadeira no coração tem na alma a alegria de uma criança. E essa alegria é sentimento puro que a gente leva pra vida inteira. Música 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 E olha, tem mais brincadeiras por aí, hein? A gente vai girar, girar no ritmo do bambolê, trançar as linhas do barbante no pulo do gato. Música E também vamos bater palmas no Cesarerê CC. Música No mundo infantil, a brincadeira não precisa ter um sentido lógico, porque a imaginação do bambuco, porque a imaginação não depende da razão. Música 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 E brincar também é pular, e pular muito. Pular corda, pular amarelinha, vem brincar com a gente. Meninas, o que é o que é? Pode brincar menino e também pode brincar menina. Queimada. Não é queimada, tem que pular. Pular corda. Pular corda também não é. Mais uma dica, hein? Tem céu e tem terra, e também não pode pisar na linha. Amarelinha. Muito bem, amarelinha. Vamos brincar de amarelinha? Sim. Vai lá, então. Eu vou na fila. 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 Amém. 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 E a hora de brincar também é a hora de fazer exercícios. Afinal, há de energia para gastar, não é mesmo? É pulando, correndo, que as crianças criam o hábito saudável da prática esportiva. Amém. Amém. Com quantos anos você vai se casar? Vamos contando até ela errar. Com quantos anos você vai se casar, vamos contando até lá e lá. Com quantos anos será que eu vou se casar, vamos contando até lá e lá e lá. Com quantos anos será que eu vou se casar, vamos contando até lá e lá e lá. Amém. Cadeu em minha porta e eu abri a minha mão com o chão. Cadeu em minha porta e eu abri a minha porta e eu abri a minha porta e eu abri a minha porta. Cadeu em minha porta e eu abri a minha porta e eu abri a minha porta e eu abri a minha porta. Cadeu em minha porta e eu abri a minha porta e eu abri a minha porta. Cadeu em minha porta e eu abri a minha porta e eu abri a minha porta. Com quantos anos você vai se casar, vamos contando até lá e lá. Com quantos anos você vai se casar, vamos contando até lá e lá. Com quantos anos você vai se casar, vamos contando até lá e lá e lá. Com quantos anos você vai se casar, vamos contando até lá e lá. É a porta e eu abri a minha 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 porta. A CIDADE NO BRASIL 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 Aos jogos eletrônicos, a mistura das brincadeiras está no último bloco do Moim Concert. Aos jogos eletrônicos, a mistura das brincadeiras está no fim. Aos jogos eletrônicos, a mistura das brincadeiras está no fim. Aos jogos eletrônicos, a mistura das brincadeiras está no fim. Aos jogos eletrônicos, a mistura das brincadeiras está no fim. Aos jogos eletrônicos, a mistura das brincadeiras está no fim. O que o cabo de guerra tem a ver com jogos eletrônicos? O que tem de igual entre a ciranda de roda e o videogame? Nada e tudo. As brincadeiras de ontem e de hoje se misturam no universo infantil. É brincando que as crianças descobrem as respostas. Dizem-se. 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 . 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 Música A infância mudou, a brincadeira mudou, descobrimos durante o brincar que a infância não deve poder mais, mas servir de descoberta. Sujeito e objeto no mundo, a criança recebe, vive e transforma o segredo de respeitar o outro e de ser grande para se descobrir criança. Ah, o primeiro amor vem vindo, o segundo amor é agora, o terceiro amor continuará se o coração for ingênuo. Olho no olho, conquistar um melhor amigo ou vários melhores amigos. Ser igual nas grandes diferenças do ser verdadeiro. Conviver com o segredo de saber ganhar e perder apenas ligando a chave do sorriso. A imaginação é a principal fonte do desenvolvimento do brincar, do futuro vivido agora pelas cores do passado. Não existe caminho para a brincadeira. A brincadeira é o caminho. O que é uma roteira que o papai colheu? O que é uma roteira que o passará? O que é uma roteira que o seu olhar? As gintolê leu, as gintolê leu a lát, As gintolê leu, as quando vida jula. A doa virou por deixar ela virar Foi por causa do pedrinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o pedrinho lá no fundo do mar A doa virou por deixar ela virar Foi por causa do pedrinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o pedrinho lá no fundo do mar Se ir pra cá, se ir pra lá, o pedrinho é pé e quer casar Se ir pra cá, se ir pra lá, o pedrinho é pé e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do pedrinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o pedrinho lá no fundo do mar Vezinha de Jesus Deu a queda, pois seu chão Acudiram três cavaleiros Todos três chavem na mão O primeiro foi seu pai O segundo, seu irmão O terceiro foi aquele Que a Tereza deu a mão Da laranja, quero um pouco Do limão, quero um pedaço Da menina mais bonita Quero um beijo e um ar Que a Tereza deu a mão É sempre assim, no melhor da brincadeira, alguma coisa acontece. A mãe chama, alguém leva a bola embora e tudo acaba. Mas um dia de diversão como hoje, traz ensinamentos que a criança leva para a vida toda. É brincando que construímos quem somos, que descobrimos nossos limites e nossos talentos. No Muin Concert de hoje, a gente se divertiu bastante, não é mesmo? E você descobriu qual o segredo da brincadeira? E você descobriu qual o segredo da brincadeira? E você descobriu qual o segredo da brincadeira? Música 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 Música